Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando um carro vlog pesado, fi, de polão, sedã, 2008 Carrão brabo, tá vindo muito projeto top na área rapaziada E hoje a gente vai fazer um vídeo aí mano Falando pra vocês aí Com 50 reais de álcool, mano Quantos dias eu consigo vir pro trampo Com apenas 50 reais rapaziada Com o polão, com o escape direto, fazendo um barulhão E cara, depois que a gente fez vários projetão no carro aqui O carro ele tá bem mais forte, tá com desempenho bem mais top E tá bebendo um pouco rapaziada Fala pra vocês que tá bebendo, tá consumindo um combustível lascado Por quê? Fiz os upgrades aí de performance também né mano Aí eu não vou querer que o carro ganhe performance e não bebe Aí não tem jeito também Mas não é uma coisa absurda também Que eu não consigo aguentar pra vir trampar Pra quem não sabe eu trabalho em mercado Logo logo tá fazendo aí uns 7 anos que eu tô trampando em mercado Tá ligado? E a gente tá na correria de trampo Né? E decidimos gravar mais um conteúdo pra vocês aí Um conteúdo de valor Falando aí com 50 reais Quantos dias será que eu consigo Vim trampar com o polão, sedanzão, brabo Rapaziada, vocês sabem que Do meu trampo A minha casa dá uns 10km Então o total aí Por dia aí Eu acabo fazendo algum Outro caminho aí Que aumente um pouco A quilometragem Vamos supor aí que Eu ando 30km aí Por dia né mano Vamos colocar aí 30 Uns 30km aí 10 pra ir Pra vir pro trampo E 10 pra voltar a 20 Às vezes eu vou pra Tipo desvio caminho aí Eu ando mais uns 6, 7km aí Fora E com 50 conto Cara Tava dando pra mim Vim um dia Trampar Rapaziada Tava complicado Mas por que também Às vezes eu andava pisando Às vezes eu tava meio atrasado Pro trampo Andava acelerando Então quando você acelera um carro Um carro que ele já é Tá com escape direto Que tá mexido ali na parte do cabeçote Pra andar mais Ele acaba consumindo um combustível Que você não acredita Rapaziada Você não tá nem ligado Mas quando eu consigo andar de boa Com o carro Com quantos dias eu consigo vir trampar Aí andando na base De uns 20 e poucos quilômetros Aí por dia Com 50 reais Cara É Se eu andar de boa Tranquilinha ali 40, 60 por hora ali Dentro da cidade Aqui dentro da cidade Andando tranquilinho Sem pisar muito forte O carro ali Ele faz uma média boa Cara Ele consegue fazer uma média boa Aí andando de boinha Eu consigo vir até uns 3 dias aí Trampar De boa aí Fazendo essa caminhada aí Né Agora Se eu pisar Rapaziada Se eu pisar no carro 50 conto Dá um dia só Né É como se eu saísse de casa Abastecesse Vim trampar No pau E Depois eu Na saída também Naquele pau também Indo pra casa Andando os 20 e poucos quilômetros aí Então aí dá um dia Cara Mandando suavinho aí Até que dá bastante Dá pra vir uns 3 dias aí Eu acho que se andar Bem tranquilamente Mesmo Tranquilamente Uns 40 por hora Sem forçar nada Do carro ali Eu acho que eu consigo Vim até uns 3 dias aí Trampar Com o carro Andando tranquilinho Mas vocês sabem Que não dá Rapaziada Quem tem carro Com escape esportivo Escape mexido Escape direto Com motorzinho Potente Cara Você sabe que você vai querer pisar toda hora Vai passar um carro te chamando Você vai querer pisar Você vai querer escutar o barulho E nessa de escutar o barulho Que acaba gastando bem mais combustível Muito mais do que você imagina Nossa É louco Então tem que andar suavinho Cara Que nem eu tô andando aqui 40 por hora De boinha E aí ele me dá um consumo bem top Agora se eu pisar Aí complica tudo Rapaziada Aí o esquema muda Porque aí acaba consumindo Bem mais combustível Acaba caindo bem mais combustível Queimando bem mais rápido Agora Na gasolina Cara Na gasolina ele compensa bem mais Ele deve fazer uma média De 8 8,5 Aí na cidade Com 1 litro de gasolina Só que Se você for pensar bem A gasolina não tá muito compensando não Cara Tá muito caro Tem posto aí Que tá 6 e pouco Cê é louco cara 7 conto quase Então Sendo que o álcool aí Abaixou bem Né Tem posto aqui na minha city Que tá chegando a 4 reais o álcool 1 litro de etanol Tendo a diferença da gasolina Tudo bem Que o álcool ele queima bem mais rápido Só que Às vezes acaba compensando Cara Entendeu Então eu acabo sempre colocando álcool E vocês sabem que Existe O desempenho Em cada tipo de combustível Né O etanol ele dá Bem mais potência no carro Do que a gasolina A gasolina ele fica Um pouco mais xoxão Pelo tipo de combustão Também que é De cada combustível Também né Mas Eu ando bastante no álcool O etanol Sempre ando no etanol Eu gosto pra caramba De andar no etanol Tipo assim A gasolina é aditivada E o etanol é aditivado Ele tem uma diferença também O aditivado Ele faz Um pouco mais de quilometragem Do que o comum Só que ele acaba sendo Um pouco mais caro Também Só que Eu tô acostumado A andar no álcool comum Então às vezes Eu coloco um aditivadinho Ali só pra dar uma limpada Nos bicos Né Pra Mano Pra dar uma diferenciada Aí no combustível Também E lembrando vocês Também que não pode Ficar andando Nenhum combustível Sem colocar outros Coloca um etanol Aditivado Coloca uma gasolina V-Power Ali pra dar uma limpada Bem nos bicos Ali do seu carro Porque às vezes O etanol Você colocando muito etanol Ele acaba acumulando Muita sujeira Dentro do tanque Então essa sujeira Entope os bicos ali Pra quem tem carro Injeção Acaba sofrendo aí Com os bicos entupidos Durante um tempo Por quê? Por conta de usar Bastante etanol O etanol Querendo ou não Ele tem um pouquinho De sujeira Agora às vezes Você para no posto lá E tá bem no final Do combustível Do tanque Né E acaba vindo Aquela sujeira Porque a sujeira ali Cara É fatal Pra entupir Pico do seu carro Então Fique ligeiro Não coloca só Etanol Não Eu sei que tá barato Mas Coloca uma aditivada Um V-Power De vez em quando Pra dar uma limpada Mas Em questão aí De vir trampar Cara Tem mês aí Que eu tô gastando Pra caramba Pra trampar Tem mês aí Que eu gasto Bastante Por causa que Às vezes a gente Tá correndo Naquela correria Monstra Acelera E aí 50 contas Acaba sendo um dia Imagina É muita coisa Você é louco Mas Mas é assim mesmo Não tem pra onde correr Combustível Muito caro No Brasil Tá muito caro Subiu demais Antes Era Compensava demais Né Antes eu não reclamava Muito de abastecer Hoje em dia Eu tô reclamando Pra caramba Por conta Mano Por conta Do etanol Cara Ser muito caro E muito rápido Mas Mas né Fazer o que Tem que abastecer Tem que vir trampar Eu não vou vir a pé Você é louco Imagina vir a pé Num solzão desse Brabo Torrando tudo Você tá maluco Aí não dá Filho Mas Né É isso aí Rapaziada Não pode parar Mano Vamos trampando De polão Mesmo gastando Aí Não tem outro jeito Não tem pra onde correr Mas tá bom Mano Não tem que reclamar Não O cara já ficou Olhando a gente Com a câmera Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo Tamo sempre postando Vídeo aí Rapaziada Eu peço a colaboração Aquela força de vocês Ele apoio Que se fortalece Mano Demais Essa caminhada Monstra Nossa Tamo junto Tamo rumo a 17 mil inscritos Vamo bater logo logo Se Deus quiser Tá quase Mano Tá indo bem Até o canal Veja a hora De bater 17 mil inscritos A gente vai bater Se Deus quiser Tamo junto Rapaziada É nóis Obrigado por tudo Aí mano Vá uns videão Ficando com vocês Aí Um carro vlog Pesado Filho de bola Você tá maluca Chama Be the best in the game Invest in my name Check no restraints I'm obsessed with the pain I ingest I retain Assess and I change Possessed by the thought I'll be free one day From society's restraints Money, clout and fame A disease, a plague We all love to hate Have to play the game Have to make a name All our insecurities Are on display This is war With the enemy Think that it was meant to be Living